Deu até fila de voluntários, pedreiros e serventes numa obra solidária. Construir a casa do seu filó, um aposentado de 83 anos. Ajudar o próximo é bom demais, não é não? O cara não sabe o dia da manhã. O seu filó perdeu a casa num incêndio no dia 10 do mês passado. Dois dias depois, os vizinhos já começavam uma mobilização para reconstruir o imóvel. E tudo de graça. Eu fiz a marcação da casa todinha, tirei o esquadro, o gabarito, peguei o projeto e iniciei. Antes de levantar paredes, foi preciso tirar 26 caminhões de entulho do terreno. Até quem não é exatamente do ramo da construção civil, ajuda também. Eu ajudei a pagar o pedreiro, ajudei a guardar as coisas. Se me chamar para trabalhar, eu venho também comigo, não tem tempo ruim não, meu nome é pronto. Curioso é que entre os serventes, há dois desempregados. De tijolo e boa vontade vão surgindo dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço para um cliente que conhece do assunto. O seu filó foi construtor de casas a vida toda. Eu sei que vai ficar boa. Pela prática que eu tenho de construção, eu sei que vai ficar boa. Os vizinhos dizem que seu filó está colhendo o que plantou ao longo dos 45 anos em que vive no Parque Amazônia, em Goiânia. Ele é uma pessoa muito querida aqui na região. Já ajudou várias crianças abandonadas. É fácil ajudar seu filó. Seu filó vive de salário mínimo, muito pouco para quem tem nítidos problemas de saúde. Depois da casa pronta, ele não vai pagar a conta de água nem a de luz. Os dois vizinhos do lado vão ficar com a despesa. E a força-tarefa da obra já tem outro desafio pela frente. Construir a casa dos cachorros. É cachorros no plural mesmo. O seu filó cuida de seis. Muito feliz. Muito feliz mesmo. O senhor não esperava isso? Não. Eu não pensava que meus vizinhos e meus amigos fossem tão bons iguais são.